Aí, sou Rano Montano. O desafio de hoje é comprar comidas e bebidas só com a cor da minha camisa. Eu peguei anexa para escolher uma cor, aí ela escolheu a cor, só falta vestir a camisa da cor e no mercado para comprar comidas ou bebidas para assistir Netflix. O desafio é assim, comprar comidas e bebidas da cor para assistir Netflix, lógico que eu não vou mostrar e nem filme que eu vou assistir, porque lá tu já adora, lógico que eu vou mostrar só o nome e aquela sinopse. Mas nós vamos ver no mercado. Eu achei esse coranã estranho que eu nunca comprei. Vou levar porque é açúcar, coranã, sabor trutifruti, maçã. Então não é coranã, chama corapão. Eu pensei que era coranã, mas não é. Tem mais dois, que é necresco e, olha, tá certo que é marrom, mas é açúcar, bem. Então vamos para casa assistir Netflix, coisas, coisas que nós temos. Então vamos para casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.